Vai, vou tirar foto, hein, ó, Mauro Júnior 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 Ah, filha, assim vai melar a foto Vai Vai foto, hein, oi, um, dois e já Vai, Caterine, sorrindo Aprocima mais um pouco, a garota está bem afastada, filha Não, careta não Isso Sorrindo normal, tira a mão da boca Estou tirando aqui as fotos, hein Fazendo escolha as melhores Tem que ficar feio Isso, agora sorrindo, está bonito, hein Ai, ai, ai Não, está bom